Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Bom, hoje não teve atualização, né, mas algumas coisas chegaram no jogo, né, por exemplo, voltou hoje simplesmente do nada a espingarda do guarda, tá, então se você curte ela, né, você pode aproveitar, ela já se encontra disponível, né, o item voltou simplesmente do nada mesmo e hoje, né, também terminou o evento de aniversário, então a gente não pode mais encontrar, né, os itens de aniversário aí no mapa, beleza? Só que hoje, manos, foi anunciado oficialmente aí o clube, né, que não deixou muita gente feliz, porque olhem só, a gente pode ver aí na tela, né, os itens do clube aí do mês de outubro, que na minha opinião, né, skin, claro, né, que o item mais importante, não ficou nem um pouco assim chamativa, tá ligado? Eu não vi nada demais nesse skin, pra mim realmente, se você, né, quer assinar o clube só por conta da skin, na minha opinião, acho que não valeria a pena, né, claro que o clube tem outros benefícios, aí sim, né, vale, tem mais um custo-benefício ali, mas realmente, na minha opinião, acho que é uma das piores skins do clube, tipo, tá muito sem graça, na minha opinião, sério, não tem nada demais, mas enfim, a gente pode ver ali, né, envelopamento, picareta, mochila, música também, então tem vários itens, pelo menos, aí no conjunto, e claro, na direita ao passe de batalha aí da temporada, e mil V-Bucks, lembrando, né, que vai ficar disponível somente no último dia do mês, ou seja, nessa sexta-feira, dia 39 horas da noite, beleza? Se você é, né, assinante recorrente do clube, né, comenta aí o que você achou da skin, né, mesmo se você não for assinante, né, comenta aí também a sua opinião sobre isso. E olhem só, manos, agora que eu falei, né, sobre skin, ontem à noite foi oficialmente, então, lançado o pacote iniciante da temporada, né, passado xadrez, pelo preço de R$12,40, né, skin ali que tá escrito Dead Game. Na minha opinião, o pacote tá muito bacana, então tá aí, né, você já pode estar comprando na sua conta. Inclusive, né, eu quero falar agora a respeito de uma skin que pode nunca mais voltar no jogo. E é uma skin, inclusive, né, que eu vejo muita gente pedindo, né, pra aparecer na loja, muita gente gosta dela, só que olhem só, manos, ela pode nunca voltar. E eu estou falando da skin da Rule, né, que é essa skin aí da tela, que eu não lembro agora o nome dela em português, mas enfim, acho que todo dia tem alguém que pede ela, né, nas redes sociais da Epic Games, porque, pra quem não sabe, ela foi lançada em 2020, como dá pra ver, no dia 25 de abril de 2020, então já faz 885 dias, e ela só apareceu naquele dia na loja, nunca mais. É muito estranho, tá ligado? Uma skin ser lançada, ficar só um dia, depois sair da loja e não voltar. Claro, né, isso já aconteceu, né, como a gente sabe, teve skins que demoraram mil dias aí pra voltar e tudo, só que, manos, ela ficou só um dia. Geralmente, quando uma skin é lançada, ela fica ali cerca de 2, 3 dias seguidos na loja, tá ligado? Depois, ela pode realmente ficar um bom tempo sem voltar. Mas, no caso da Rule, né, realmente o que chama atenção é que ela só ficou um dia, então, uma skin é muito rara, que pouca gente, né, pôde comprar, porque só foi um dia mesmo, né, imagina só, você gostou da skin e queria ter comprado na época, aí, sei lá, você tava viajando, não conseguiu comprar naquele dia e deu, nunca mais teve essa chance, né? E, bom, por que eu falei que ela pode nunca mais voltar? Porque ela tem meio que um design nazista, tá? Exatamente. Olhem só o que o Hypex comentou aqui, que 2 anos atrás, né, falaram pra ele que a Epic viu e falou, né, sobre um certo post nas redes sociais mencionando que a skin da Rule parece ser uma nazista. Ele falou, né, que ele pensou sobre isso, né, porque muitas pessoas estão perguntando por que a skin nunca mais voltou. E, realmente, se a gente der uma analisada, né, o traje dela se parece muito, né, com o traje nazista. Não tem como dizer que não, tá ligado? Realmente bate ali, principalmente o traje preto dela, né, e tudo, né, a colocação ali do símbolo e tudo mais. Só que é um negócio muito estranho, tá ligado? Porque a gente fala de um assunto muito importante, né, que é essa questão do nazismo e tudo, então é muito difícil alguém ter feito uma skin, né, tipo a Rule, alguém fez lá a Rule, né, o design no caso, e nenhum membro da Epic percebeu, né, que é uma skin que poderia gerar polêmica, né, que parecia, né, de fato um traje nazista ali e tudo mais. Só foram perceber depois que ela foi lançada. Então, aí tá um ponto que, realmente, não vai a favor dessa teoria, né, nenhum membro da Epic ter percebido isso antes. E outro ponto é que a Epic Games, com certeza, iria ter removido essa skin de algum jeito, tá ligado? Porque a gente tá falando, como eu disse, de um traje nazista. Então, é uma parada que, claro, a Epic Games é totalmente contra, né, tipo, eles não iam deixar isso aí dentro do jogo, então, se realmente fosse esse o caso, eu acho que sim, a Epic iria remover essa skin do jogo, né, e o pessoal que comprou, claro, né, ia ganhar reembolso, alguma coisa assim. Uma solução pra isso, né, se realmente foi esse o motivo, a Epic nunca mais colocou de volta por causa disso, eles não quiseram remover a skin e tudo mais, eles poderiam fazer uma remodelagem da skin, né, mudar ali um pouco o traje, né, deixar bem menos parecido, e o pessoal, né, que comprou também ter a chance de reembolsar, né, por conta de uma mudança aí no traje. Enfim, né, a gente não tem certeza se é isso, mas as coisas batem, tá ligado? Porque a skin realmente é parecida, a Epic nunca mais colocou, né, a Epic nunca falou sobre isso, inclusive, né, mas, enfim, achei interessante comentar aqui. Eu sei que muita gente pede, né, a volta desse skin, porque visualmente falando, é uma skin bonita, né, acho que muita gente ia gostar de usar, mas, realmente, né, tem essa parada que chama atenção, né, que é totalmente um lado negativo ali, né, se parece com traje nazista. Então, vamos ver, né, se a Epic vai colocá-la de volta normal, se nunca mais vai colocar de volta, se algum dia vai se pronunciar, né, claro que eu vou trazer aqui no canal o mais rápido possível pra vocês, né. Mas, enfim, comenta sua opinião se você acha que realmente isso faz sentido ou não faz, né, pode comentar aí o que você acha do assunto. Mudando agora de assunto, mano, eu quero falar que a primeira onda de banimentos, né, por conta da restrição de hardware começou, tá, contas já estão sendo banidas, né, por conta de um aviso que a Epic Games deu no início aí da temporada, que eu já tinha falado sobre isso, que a partir aqui da temporada, jogadores que utilizarem dispositivos restritos que ofereçam, né, ou tentam oferecer vantagem competitiva, receberão advertência no jogo, né, isso inclui, por exemplo, né, Crono Zen, Cronos Max, que eu já comentei, né, como se fossem adaptadores, a linha que o pessoal pode usar, tipo, teclado e mouse no console e tudo mais, pode abusar, inclusive, de assistente de mira, tá ligado? Essa imagem a gente pode ver que esse assistente de mira aí é bem diferente do assistente de mira que a gente conhece no controle, é como se fosse um bem mais bufado, muito melhor, muito mais apelão. Não chega a ser um embot, né, mas muita gente conseguir abusar disso aí também, né, por conta desses dispositivos, né, ou seja, dando uma grande vantagem competitiva, e agora algumas contas já estão sendo banidas. A gente pode ver nesse print, né, que esse usuário recebeu a advertência, tá ligado? Esse aviso aí é apenas uma advertência, a gente pode ver ali no final da frase que a Epic Games comenta, ó, remova o dispositivo e reinicia o Fortnite. Porque, tipo assim, vão ter dois passos, né, o primeiro passo vai ser o aviso, se você, né, tipo, receber o aviso, tirar o seu dispositivo, pode voltar a jogar normalmente. Agora, se você receber o aviso e vai voltar a usar ele, tipo, tentar burlar o sistema, achar que não vai ser pego de novo, e eles te pegarem, a sua conta vai ser banida permanentemente, tá? Não é um banimento aí de algum período de um mês, seis meses, não. É um banimento permanente, você perde sua conta simplesmente. Então é uma parada que realmente a Epic Games tá levando muito a sério. Em algumas contas já começaram a receber avisos, já começaram a ser banidas por conta disso. E pra finalizar, eu só quero falar a respeito de um problema, né, que a Epic Games avisou no Twitter sobre o envelopamento. Olhem só, estamos cientes que o envelopamento Essência é exibido com uma cor mais escura do que a cor rosa que deveria ter. E vamos resolver isso em uma atualização futura, tá? Então, se você percebeu isso nesse item, tá aí, então, a Epic Games já está ciente e vai ser corrigido, né, na próxima atualização, né, que eu acredito que pode ser já aí na próxima semana. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Comente aí embaixo, né, o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você é assinante do clube, né, comenta o que você achou aí do próximo clube, que pelo jeito muita gente não gostou. Eu, inclusive, achei uma skin muito sem graça. Não que eu achei ela muito feia, mas, tipo, sem graça, tá ligado? Acho que pra ser uma skin do clube, poderia ser bem melhor, né, bem mais detalhada ali e tudo mais. Acho que a Epic Games foi um pouco preguiçosa nessa skin aí. Mas, enfim, se você gostou, mano, deixa o likezão, porque não custa nada e me ajuda muito também. E, claro, né, mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo. Então é isso, mano, aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e eu fui!